Bem-vindos a mais uma chamada de Pulyana Moça. Tânia pretende criar um novo androide. A ideia é não pensar em novo androide. E Pinóquio quer construir uma família de androides. Uma família de androides pra chamar de minha. Roger revela pra Luca Tuber a verdadeira identidade de cobra. Tânia, a cobra é ela? É ela. Se gostou, deixe seu gostei.